Se você tá querendo emagrecer e perder peso, mas tem muita dificuldade de controlar a ansiedade e a compulsão alimentar, esse vídeo é pra você. A dica de hoje é a semente de chia. Se você tem uma dificuldade de manter os horários de almoçar, jantar ou café da manhã e não consegue manter o foco, sempre fica lá comendo e beliscando alguma coisa antes, a semente de chia vai te ajudar nisso. Essa semente quando entra em contato com a água, ela incha e dentro do seu organismo ela vai te dar uma sensação de saciedade. Basta colocar uma colher de sopa em um copo de 250ml de água. E lembra de beber muita água durante o dia pra você não ficar com o intestino preso. Faz o teste aí na sua casa e depois comenta aqui qual foi o resultado.